Música Chega a dois o motorista Música Estou meio tetrada só Pula fora Não aguenta pular fora Não aguenta pular fora só Não aguenta pular fora só Não tem barco não Esse do outro da KTM Aí ele vai nos trás e virar Música 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 Cuidado, chacalme Chacalme meu amigo Cacalme Tocque-cocque 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 Pasada Calentas eléron vie O que é isso? O que é isso? O que é isso? É lá e cá, meu brother O que é isso? 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 Caraia, cara Boston O que é isso? O que é isso agora? Diz discriminating Fran, Francesco. Pessoal Jeb COMMENT Tconomic Eu quero você na boa. Eu quero você na boa. Dá muita distância. Rapaz, os homens, anda. Chama na catraca, papai. Toma. Quem está de férias é nós. Quem gosta é nós. Pera. Não botei o capacete direito. Saiu todo mundo e caiu atrás de novo. Meu Deus do céu. Olha os caras da frente. Olha os caras da frente. Olha os caras da frente. Vai pra cima. Vai. 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 Vamos lá. É só por fora, pessoal. Não ando sem ver. Prefiro pegar um degrau. Prefiro achar um degrau, passar um desafio do lado. Ah, não. Não entra sem a instrução do profissional, não, galera. Não entra, não. Você é a instrução do profissional. Tá liso demais. Quer dar entrevista, dá entrevista. Lógica. Tá liso demais, ô pergota. Olha ali a manobra. Vai, manobra. Erosão brava. Aí, galera. Pra não falar que não tomou nem um tombo na trilha. Vai no passo seco. Vai, vai. Boa noite. Para não falar que eu não tomei nenhuma queda Descendo ali, eu passei de prancha No pasto seco Satisfação, meu irmão Toca muito, parabéns pelo evento Que luxo Eu não conhecia a trilha não Não, mandou ver Irmão, parabéns pelo evento Sei que você foi na correria esse tempo todo Foi que eu não me falo Você estava na minha frente? Para trás? E o Pix? E o Pix? Ei, aquele vai Mas você estava atrás ou na frente? Eu estava na sua frente Mas eu acho que é ali Eu fui te apanhar bem na frente, foi depois daquilo lá Você está falando no Mataburro que dava rampão? Eu acho que você não estava na minha frente Todo mundo rampou junto Eu estava lá de botão no capacete Vocês saíram igual a desgraça Eu fico sozinho Toda vez eu fico sozinho Toda vez eu fico sozinho Não, eu tiro a mão Eu dou espaço Eu tiro a mão na hora Quem quiser passar Eu não estou competindo com ninguém não Meu filho Caralho Eu vi meus quadros no ar Senhores, quer comprar um fotão de qualidade? Está aí, ó Nosso amigo próprio Rol de satisfação no Brader Nos melhores eventos É lógico que assim Não é essa brutalidade toda Que eu vou mostrar para vocês aqui, ó Tudo roia Só que a produção dá uma preparada Prepara uma rampinha, não é assim? A foto fica um fenômeno Olha esse cara aqui É ruim demais Mas olha só que fotão Luxo Você está doido Chama Vamos bater um rango Olha a qualidade Olha a qualidade É o primeiro piloto que vai pegar a boia? É, tem que ser Você está doido Fez a trilha toda? Não Ah, então não conta Então não vale Vamos mudar Vamos mudar A galera está chegando ainda, pessoal O puxador acabou de chegar E eu vou tomar uma, né? Deve saber Se quem usa uma leg dessa aí Se isso é homem Que raio de trilheiro é esse? Ele é aquele trilheiro que é onde que você vê Cheguei Olha aí Eu também vou Eu mandei a moto Eu mandei a moto Ele ainda bota nada Ele ganha ainda para vocês Olha Aqui nós roubamos o equipamento do Johnny Ferreiro E faz vídeo Aí, olha Os meninos de Burarama Olha Olha, vamos ver se não está ligado Está ligado mesmo E aí, gente, beleza? Trilha top A roupa limpa dessa Estrada top Olha aí Roupinha limpinha Não sei por que Estrada top Estrada top Ó E aí, fez trilha? Claro Eu fiz trilha Eu dou Estrada top Estrada top Ó Pitor Está gravando Quebrado assim Filme? Muito quebrado Filme Filme é a frente, né? Não é a trás da boca Seja igual Vou gravar Como é que foi a trilha? Maravilhosa Estava olhando ali Vê se o cara que ficou na tronqueira tem foto também Não, né? Tronqueira? É Não tirou o pó de mim não Chama, papai É o homem da foto Olha aí Muito ruim Eu escrevo em seu nome O sangue que pode me ensaiar O sangue que pode me ensaiar Não tem a foto É a sua Não tem a foto Pode me enganar Você é o único Que não me enganou É a cara A roupa É a cara Então, por que Será que esse valor É a cara Eu quero ter É a cara É a cara O que você estava procurando? É verdade, é porque eu não fiz Você estava filmando? Eu? Não Eu não estava nem andando, o primeiro moto da minha moto morreu Quebrou, quebrou Marrou, marrou Marrou, qual foi o primeiro problema? Está filmando, pediu um batom Não, acelerando, mais ou menos Não parou, não tem batom Está continuando filmando esse tema Com certeza Não é de parar isso que eu não sei parar Deixa eu ver aqui A nós aqui de novo Mais uma vez Nós invade tudo mesmo Daí ó Olha galera por aramba aí O negócio é beber, esquece o papo Não beber Chama Cantor de castelo, nós estamos aqui Invadindo a posição do Jhonny Ferreira E aí o gordinho Oi, Oi R距 Nossa, é por vento Fala do meu Daqui é o que eu talking Rui, Rui ky Rui�� Mato V Eu queria trocar O casal de realizar esses 50 do Walter Porque toda vez ele larga a pele É problema Se não fosse eu Tem que bobre ontem da Valada até agora Mas se não fosse eu, de modo quebrado O que que já crê nasce contractual O insisted acelerou Fala que eu acelerou Vai Então, com o resto éerson Fぶu Riobí Quebrado Tu amor pra estrada Eu não mandei o meu lado, hoje eu só tava rebocando o caralho Pera, hoje eu me suportei muito bom Eu acho que não, hoje eu só vim pra rebocar e vou sair Eu sou movido só na força do alto Aí, a galera já tomou um banhozinho, tá só almoçando Ê, Brunão, como é que tá ninguém aqui? Viva, 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 viva Aqui é a circulação, ó Casquei uma ave Olha, como é que é a textura da ave? Macia, é o que? Aí o gordinho salva nele, né? Aqui o gordinho salva Aí o Dari Almoçou e ainda vai com a balinha de cara Fala, meu parceiro Fala comigo, seu depoimento é o John Ferreira Tem motor curião, né? Mais uma vez Deu duas voltas na fila? Abriu o tronqueiro e fechou as tronqueiras? Abriu a tronqueira e fechou Ó o vinho Puxador de castelo Inventa que a moto quebrou pra não andar, pra não passar em cima dele Eu não sei o cara, né? É o seu cara, né? É o seu cara, é o seu cara É o seu cara É o meu filho de pegar o cara É o seu coqueira É o pedaleiro, ué! O pedaleiro bateu na corrente e vai embora E eu fui você rodeando lá, tá? Eu filmei O Willian bateu o pé, né? Eu fui na poeira dele, que tá subindo aqui, cara, o velho desse tamanho, ó! Faz um puxador de prazer, ó! Mais um alô pro Johnny aí, deixou nós invadir o... A cameraman dele largou o capacete jogado, nós estamos aí, valeu, tamo junto!